E aí família, tudo verde? Bom, gente, na verdade é que tudo acontece quando eu chego da academia, né? Cheguei aqui correndo, acabei de receber um vídeo de Mauro César e aí vocês já vão começar falando Cássia, mas por que você tá dando moral pra esse cara? Que esse cara fala, não importa. Importa sim, gente, ele fala aqui pra milhares de pessoas, milhares de torcedores e com certeza o que ele fala influencia e muito na opinião de muitos torcedores que acabam sendo manipulados, né? E daqui a pouco já vai ter gente aí pedindo cabeça de Abel, eu vou explicar por quê. É, antes eu tenho um recadinho super importante pra você que gosta de fazer investimento aí e a gente já volta pra falar sobre esse assunto, belezinha? E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa. Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo, você não precisa sair depositando logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não acho que parou por aí. Usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor de depósito de vocês vai dobrar. Isso mesmo, gente, se vocês depositarem 40, o valor dobra pra 80. Ah, gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram. Eu também vou deixar o link aqui, tudo certinho. Assim vocês vão aprender muito mais, vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso. Tenha acesso também ao suporte da Binomo, baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar e boa sorte. Então já chega aqui explodindo o dedo no like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação, que eu tô sempre aqui pra trazer informações do Palmeiras pra vocês. Vamos começar falando aí sobre o assunto Mauro César, né? Por que a Cássia tá tão revoltada assim? Vocês gostam quando eu fico brava, né, gente? Gente, eu não suporto ver gente falando bobagem, besteira. Ainda mais quando a pessoa aí pode ser ouvida por milhões, como eu falei no começo, né? E que tem o poder e pode, né, influenciar na opinião de vários e vários torcedores. O Mauro César, né, tava até junto com, acho que é o Juca, que a torcida do Palmeiras também ama esses caras, né? Tava falando, comentando sobre o jogo contra o Bragantino. E assim, a gente sabe que não foi um jogo bom. Eu fiz um pós-jogo aqui, falei sobre o assunto, né? Realmente não gostei do que o Palmeiras apresentou em campo, poderia muito mais. Mas, jogar a culpa toda pra cima do Abel aí, eu já acho demais. Vocês vão entender porquê, eu vou até deixando, eu vou falando, vou deixando o print aqui, a gente vai fazendo por partes, tá? Eu queria saber a opinião de vocês também, é a minha opinião, tá? Ah, eu acredito que não vai ter ninguém aqui que concorda com o Mauro César, né? A não ser se tem algum flamenguista que acompanha aqui o canal. Mas, às vezes, tem flamenguista que nem gosta do Mauro César. Ele já começou falando que acha que o Abel Ferreira tem demonstrado uma certa falta de repertório para montar a sua equipe, né? Se é pra trazer técnico de Portugal pra falar o que falam técnicos brasileiros, que é elenco curto, que tem que contratar jogadores, pra jogar com 41% de pós de bola e 6 sinalizações contra 21% do Bragantino, porque mesmo com os jogadores poupados, tinham jogadores importantes em campo, né? O Palmeiras. Vamos lá pra parte do repertório que ele fala. Que o Palmeiras, que o Abel não tem, né? Tem que mudar o repertório dele, tá com falta de repertório, né? Pra montar a equipe do Palmeiras. Eu não sei em que mundo o Mauro César vive, que futebol ele tá assistindo, que jogo, né? Do que ele entende tanto ao falar isso, porque, que eu saiba, o Abel até hoje, né? Não teve o elenco completo nas suas mãos pra poder... À sua disposição, né? Pra poder colocar aí as peças que ele quer. Tanto que nem tempo pra trabalhar ele teve ainda. Quantas vezes, no comecinho, logo quando ele chegou no Palmeiras, ele deu entrevista dizendo que ele estava usando os jogos do Palmeiras para fazer as substituições, inclusive várias substituições aqui, inusitadas, né? Porque ele precisava treinar, ele precisava fazer as mudanças ali. Porque ele tem o quê? Um dia pra treinar o Palmeiras. E ele falou isso, né? Agora, que o elenco do Palmeiras é curto, todo mundo sabe. A torcida do Palmeiras não tá enganada, gente. Nossa, o Abel falou, ai, meu Deus do céu, ai. Acabei de... Acabei de saber que o elenco do Palmeiras é curto, que o Palmeiras não contratou ninguém no final do ano. Isso a gente fala, ó, ó, há muito tempo. Há muito... Desde o começo do ano, quando o Palmeiras, o Galiote, resolveu subir os meninos à base. A gente já falou, o Palmeiras precisa fazer contratações. Agora, se o que ele fala, né, ah, é comparado aí com técnicos brasileiros, a fala do Abel, pra mim, ele tá querendo, ele tá fazendo uma insinuação de quando o Luxemburgo falou que o Palmeiras não tinha elenco pra jogar bonito. Que são duas falas totalmente diferentes, né? Agora, ele fala que o Palmeiras, que o elenco é curto, que o Palmeiras tem que contratar jogador, e não é... É mentira! O Palmeiras não precisava ter contratado lá atrás, no começo do ano? A gente vê hoje. A gente vê hoje que tem jogadores aí que estão lesionados, né? Bom, fica... Um exemplo, um exemplo. O Wesley. O Wesley começou a jogar muito no Palmeiras. Você acha que a gente imaginou que o Wesley poderia ficar tanto tempo fora, assim, né? Felipe Melo. Outra lesão aí grave. Vários e vários jogadores pegaram Covid de uma vez. Mais de 20 jogadores junto. Pra mim, o que o Abel fez no Palmeiras foi milagre. Ai, Cássia, você tá defendendo muito o Abel, tá no começo... Gente, quando o Abel foi contratado pro Palmeiras, pra ser, né, técnico do Palmeiras, eu falei, vamos dar um tempo pra ele. Pelo menos de um ano aqui, né? Vamos ver o que ele tem a demonstrar ainda como técnico do Palmeiras, o que ele vai poder fazer com esse elenco do Palmeiras. Mas vamos dar tempo pro cara trabalhar. Agora, se a gente vai dar tempo pro cara trabalhar, por que que eu vou apedrejar, falar, não, o Abel não presta, não vale de nada. Ele fez algumas outras comparações que eu vou falar aqui pra vocês também. Então, assim, o tempo é crucial. Até porque, quando o Abel foi contratado pra ser o técnico do Palmeiras, a torcida do Palmeiras já estava aí, né, nem pensava mais em Libertadores, Copa do Brasil, muito menos o brasileiro. A torcida estava desanimada. Gente, teve jogos aqui com o Luxemburgo no comando que eu não tinha vontade de assistir. A torcida do Palmeiras estava cansada. Você acha que a gente estaria sonhando hoje que o Palmeiras poderia ganhar a Libertadores ainda esse ano? E eu não estava sonhando mais. A gente chegou a sonhar com o Palmeiras aí ganhando o brasileiro também, né, que o Palmeiras vinha numa sequência boa, tinha alguns jogos atrasados, mas até acho que o brasileiro vai ser do São Paulo. Vai ser muito difícil tirar esse brasileiro do São Paulo, né. Mas, assim, então a gente estava pra baixo. O Abel chegou e resgatou muita coisa, inclusive vários e vários jogadores. Pra mim, ele fez até milagre. Ô, ele fez o Lucas Lima jogar bola. Gente, pra mim foi uma das melhores fases do Lucas Lima aqui no Palmeiras. O Veiga, ele recuperou. O Luan, jogando muito com o Gomes. Até o Emerson Santos entrou bem em alguns jogos. O Ramires, antes de sair, estava jogando, né. O último jogo que ele fez, teve elogios. Então, assim, gente, pra mim ele fez mais do que ele poderia fazer. Porque a gente já estava pensando na temporada de 2021. Ah, o Abel vai vir. Vamos pensar lá em 2021, né. Porque agora ele não vai ter tempo ainda de trabalhar com esse elenco. Mas nós já estamos sonhando agora, né. Aí ele continua falando aqui. E ele fala assim, um gol de lateral. Quer dizer, o Palmeiras do Abel tem dificuldades com defesa fechada. Leva-se o foco do Red Bull Bragantino. E depende lateral na área para chegar e ameaçar o adversário. Bom, você deveria cuidar. Eu acho que o Abel deveria... Abel, desculpa. Eu acho que o Mauro César deveria cuidar um pouquinho mais, né. Do time do coração dele, que é o Flamengo, que empatou aí com o Fortaleza. Eu duvido se tivesse saído de um gol de lateral ali. Se ele não teria comemorado, com certeza. Deixaria de ser vitória por conta disso. Gol é gol, meu querido. Se é bonito, se é feio, se é de goleiro, se é de lateral, se é de zagueiro. Não interessa. Gol é gol. Tá entendendo? Se é pra isso que trazer um técnico de Portugal tem um monte assim aqui, né. Desmerecendo o Abel. Ele pode até se provar, mas até agora não se provou. Até agora o que ele fez aqui no Brasil não foi nada de especial. Ele não ganhou nada ainda. Concordo. Inclusive o Abel mesmo falou quando tava todo mundo empolgado. A gente não levantou nenhuma taça. A gente não ganhou nada ainda. Ele tá fazendo o trabalho dele. Tá? Se chegar daqui 8, 9, 10 meses, 1 ano, o Abel se demonstrar ser o treinador que a gente... Que a gente colocou muitas expectativas em cima, né. E não rolou, né. Não é o... Ah, esse técnico não era pra ser o técnico do Palmeiras. A gente vai comentar aqui. Mas por enquanto, por enquanto, nesse momento, não dá pra jogar toda a responsabilidade em cima de um treinador que chegou, pegou um time do Palmeiras todo bagunçado, todo desmotivado. Uma torcida que não tava nem pensando mais e sonhando com nenhuma taça. E recuperou vários jogadores, não teve tempo pra treinar. E vai falar que... Ah, até agora ele não fez nada de especial aqui no Brasil. Mas vamos lamber as bolas do Jorge Jesus, né. Porque ele é um puta de um técnico. Que pra mim a comparação que ele tá fazendo é nítida, né. Que tem a ver com o técnico querido dele. Que sim, fez muito pelo Flamengo. Ganhou taças pelo Flamengo. E pode ser que aconteça que o Abel consiga fazer, até, às vezes, o trabalho melhor, né. Então, assim, gente, é muito pouco tempo ainda pra gente questionar o trabalho do Abel. E eu tô puta porque é um cara que tem um microfone na mão, que tá na televisão e que tem o poder de mexer com a sua cabeça, com o seu psicológico, né. Porque daqui três semanas, começo do ano, já vai ter gente pedindo a cabeça do Abel. Quero apostar quanto comigo? Quantos? Que eu sei que a torcida do Palmeiras não tem paciência. É lógico, gente. A gente tá cansado do elenco do Palmeiras. A gente tem um pé atrás porque desde 2017 é um time pipoca, né, gente. Eu fui em várias e várias eliminações. E eu sei o que eu tô falando. Tem vários blogs aqui, eu chorando e tudo. Então, assim, a gente tem uma certa desconfiança do elenco do Palmeiras. O que o Abel não tem culpa. Que nem ele falando de jogada de lateral e tudo mais. Mas o Palmeiras não tem aquele 10 que a gente fala, nossa, esse cara eu posso confiar. Estávamos com uma expectativa em cima do Lucas Lima, em cima do Veiga. Mas, né, caíram de rendimento. Então, as expectativas aí do nosso 10 já deixaram a gente um pouco triste. Porque o Palmeiras não tem aquele cara que chama responsabilidade pra si. Né, então, assim, a culpa não é do Abel. O Palmeiras vai ter que fazer algumas contratações agora em 2021. Com certeza, com alguns pedidos dele. Hoje eu tô defendendo ele. Pode ser que, como eu falei, daqui a um ano eu mude, né, a maneira de pensar. Mas aí vai depender do tempo de trabalho dele, né, dele montar um elenco da forma que ele quer. Não agora o bonito aqui, já querendo colocar toda a responsabilidade em cima do Abel. Dá licença, né. Eu sou obrigada a ver, a ler, a escutar. Porque aqui tá, eu vou colocar os... Bom, vocês viram os prints aí, né. Mas eu escutei ele falando. Perdi 3 minutos da minha vida ouvindo merda desse cara. Porque pra mim, o que ele fala é merda. Cuidado, Flamengo, que é bom, ele não quer, né. Que foi eliminado de todas as competições, nem o Campeonato Brasileiro não vai conseguir mais. Acredito que não, né. Enfim, gente, era isso. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês ouviram ele falando. Eu nem lembro qual foi o programa que ele falou. Foi no... Ah, no Posse de Bola, tá. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês aí sobre isso. O que vocês acham do Mauro César. Se vocês concordam com o que eu falei. Critiquei algumas substituições do Abel. Falei que ele poderia ter poupado alguns jogadores. Isso é normal. Agora, pedir a cabeça do técnico, né. Falar, ah, não provou nada ainda, ninguém é idiota. Pra mim vai provar o dia que realmente ele ganhar um título pelo Palmeiras. Mas, por enquanto, tão levando, né. Com certeza, vamos caminhando aí pra buscar um título. Mas, por enquanto, não dá pra apedrejar o cara. Enfim, gente, é isso. O vídeo já tá dando 11 minutos aqui. Era pra ter sido rápido. Mas, tamo junto. Até mais. Deixa o comentário de vocês. Eu volto aí com mais informações do Palmeiras. E amanhã tem decisão. Tamo junto, gente. E avante, palestra. Tchau, tchau.